Bom dia! Hoje é um dia muito especial. Vamos falar e um pouco homenagear o Dia das Mães. Estamos próximos ao Dia das Mães, segundo domingo de maio, e dessa vez vai ser um domingo diferente. Por quê? Porque nós estamos passando tempos diferentes. Essa pandemia que está acarretando o nosso Brasil, aliás, o mundo inteiro, está fazendo com que as famílias se aproximem mais. Que elas fiquem cada vez mais juntas e compartilhem de tudo juntos. Então, o que nós temos a passar dessa vez é que vocês abraçam enquanto podem, beijam enquanto podem, falem enquanto podem. Porque muitas vezes nós perdemos essa grande oportunidade de mostrar o que nós sentimos realmente. Vamos aqui no nosso livro, também em homenagear o Dia das Mães, que nós sabemos a importância desse dia. Na página 71 do nosso livro de história, falando de datas comemorativas, eu tenho aí também um pequeno poeminho que diz assim. Quer dizer, o verdadeiro presente do Dia das Mães? Não é só aquele palmado, sim aquele que você traz aonde? Dentro do seu coração, né? E você que não tem mãe, que a gente sabe que muitas coleguinhas podem até nem morar com a mamãe, morar com a avó. Mas mãe, gente, é aquele sentimento que você traz por alguém que cuida de você, certo? Ele pode ser transferido para alguém que está ali cuidando de você. Assim como nós já tínhamos falado sobre família. Família é aquela que é os parentes mesmo, né? Que você tem, mas também são aqueles que ele acolhe. Eles são a sua família. Assim também é as mães. Elas são o quê? São pessoas que nos acolhem, que cuidam. Pode ser qualquer pessoa. Assim, elas façam essa função, certo? Para ficar melhor aqui, nós temos aqui uma pequena atividade na página 72, viu? Uma atividade somente de pintura, de gravura. E vocês... E diz até assim, ligue a palavra mamãe. A tudo aquilo que você deseja a ela nesse dia especial. É que nós temos algumas palavrinhas dentro dos corações. E que vocês vão fazer essa ligação, né? Para homenagear, que é a luz, para homenagear a mamãe, Faça um belo colorido no jardim e cola uma linha de papel crepom no biolo das forças. Essa aqui é uma atividade que você pode fazer junto com a sua mamãe, certo, gente? Vai ficar bem interessante. E aí, nesse dia bem especial, você fala com ela, fala com o que você sente dentro do seu coração, ok? Mãe, nós só temos uma, certo? Mas também nós podemos transferir esse amor para alguém que faça esse papel. Continuo dizendo, esse papel pode ser transferido para alguém que ele faça, que esteja dentro do seu coração, certo? Assim como toda a nossa família. É um momento importante, é um momento em que as famílias estão mais unidas, devem estar mais unidas, certo? Buscando o ideal, né? A sobrevivência. É um momento em que nós pensarmos mais, temos mais tempo para pensar em Deus, temos mais tempo para pensar nas coisas erradas que nós fizemos, e que nós podemos consertar, amor ao próximo, né? Passamos aí pela nossa primeira Páscoa, todo mundo dentro de casa, não foi aquela alegria do chocolate como vocês sempre planejam, mas para vocês verem que muitas vezes essas coisas que nós compramos, não tem grande importância quando a família não está juntas, certo? Então, isso aí é realmente o que nós temos que fazer, né? Deixarmos bem claro que a família, que todo mundo que compõe a sua família, é algo realmente importante. Muito mais do que qualquer presente que você possa comprar. Então, o que nós desejamos aqui é um feliz domingo, dia das mães de 2020, que Deus esteja à frente de tudo isso que nós estamos passando, que ponha a sua mão poderosa, né? Que possa acabar com essa pandemia e levar para bem longe, para que nós voltamos à normalidade. Mas que quando nós voltamos à nossa normalidade, nós não deixamos de pensar em Deus, o quanto Ele nos ajudou nesse momento, o quanto cada pessoa que esteve conosco, né? Juntinho, nos ajudou também, certo? Alguma consideração com Deus, não é? Então, feliz dia das mães. Tchau.